Olá a todos! Na pílula passada a gente mencionou que o Banco Central do Brasil tem adotado diversas medidas durante a pandemia. Dentre toda essa atuação do Banco Central, talvez a mais inovadora tenha sido a promulgação da Emenda Constitucional 106-2020, que é conhecida como Orçamento de Guerra. No que tange ao Banco Central, esse orçamento pretende restaurar mecanismos de intermediação dos bancos e também oferecer estímulos monetários adicionais. Então, é sobre esses estímulos monetários que iremos tratar nessa pílula 8. O tema é o chamado Quantitative Easing, que é um instrumento monetário não convencional, considerado um instrumento heterodoxo de política monetária. Para entendê-lo, a gente vai pegar como pano de fundo o papel dos bancos e também a atuação do Banco Central. Bem, os bancos para que servem? Bancos são captadores de depósitos e ofertam crédito. Esse crédito diz respeito a todos os empréstimos que financiam projetos de investimento. Então, por isso, eles são fundamentais na economia, eles emprestam um esquema de reserva fracionária. Isso porque o montante de empréstimos é bem superior à quantidade de recursos que eles têm em caixa. Então, os bancos, eles fazem toda a intermediação financeira do sistema econômico. O Banco Central, nesse contexto, tem um papel importantíssimo, porque é ele que garante a solidez do sistema financeiro e protege as instituições bancárias, essas tão importantes para o investimento na economia, de uma possível crise sistêmica. É com base nessa atuação mais ampla do Banco Central, nesse momento de crise, que se construiu a Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra. E o que é a Emenda 106? Ela permite que o Banco Central cumpra e venda direitos de crédito e títulos privados no mercado secundário de títulos, que é o mercado de segunda mão desses papéis. Essa permissão, ela seria muito importante nesse momento em que os bancos estão retendo novos empréstimos, conforme vimos na pílula 7. E qual a justificativa para isso? É que o Banco Central do Brasil deveria seguir o que já vem sendo feito por bancos centrais ao redor do mundo, em especial o que fez o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e o Banco Central Europeu. Bem, o objetivo com isso seria dar liquidez ao mercado secundário e também aos títulos do governo, permitindo uma aceitação mais ampla desses papéis num momento importante de crise aguda, né? Para evitar uma crise financeira. Quando o Banco Central fica autorizado a comprar os ativos diretamente no mercado, sem precisar passar pela intermediação bancária, o que se diz é que o Banco Central estaria, então, reproduzindo as políticas de quantitative easing, que também é conhecido pela sigla em inglês, né? De kiwi. A gente traduz por afrouxamento ou flexibilização monetária. O kiwi, ele se originou no Japão, no início dos anos 2000, quando lá ocorreu uma bolha no preço dos imóveis. Após uma crise bancária, por conta de uma retroalimentação das expectativas, os preços ativos, os preços dos imóveis, eles inflaram muito. Essa bolha estourou e o Banco Central teve que intervir no mercado para evitar, né? Um enorme estrago nos bancos. Então, o Banco Central no Japão reduziu a taxa de juros a zero e introduziu o kiwi. O kiwi é quando o Banco Central entra no mercado secundário comprando esses títulos do governo de prazos mais longos, tá? Ao comprar esses títulos, o Banco Central cria uma quantidade de dinheiro chamada de reservas bancárias, que faz com que se aumente a liquidez na economia e turbine a capacidade dos bancos de emprestar. No balanço do Banco Central, esse kiwi, ele entra no lado do ativo, aumentando os títulos e também entra no lado do passivo, aumentando as reservas bancárias. Ao comprar esses papéis de juros mais longos, né? Papéis de longo prazo, o Banco Central acaba criando uma demanda por esses papéis, o que faz com que o preço desses papéis aumente e a taxa de juros de longo prazo caia, tá? Então, o objetivo dessa operação é fazer essa redução na taxa de juros de longo prazo da economia para estimular a economia. Algumas observações são importantes. Essa operação, ela faz com que caia a taxa de juros de longo prazo, mas não simboliza um novo crédito na economia, tá? Uma segunda observação importante é que essa operação, ela fica dentro do balanço do Banco Central. Uma terceira observação de destaque é que o kiwi é uma medida excepcional. Ela é feita em situações de crise. Além disso, o kiwi dá liquidez aos bancos e também cria um espaço fiscal, porque ao reduzir a taxa de juros, reduz-se o pagamento de juros da dívida pública, tá? Então, o kiwi, ele pretende reduzir a taxa de juros de longo prazo na economia para dar liquidez ao sistema econômico. Bem, para fechar, na prática, o que significa o kiwi? O kiwi significa que o Banco Central vai comprar títulos no mercado secundário tendo como objetivo uma redução da taxa de juros de longo prazo, que é o que a gente chama na economia de um achatamento da curva longa de juros. E como que ele faz isso na prática? Ele tem que comprar esses títulos no mercado secundário para exercer uma pressão de demanda sobre esses títulos, para jogar o preço dos títulos para cima e, assim, reduzir a taxa de juros de longo prazo da economia. Isso se transmite para a taxa de juros de curto prazo e, assim, se ajuda o sistema econômico com essa liquidez atingida com essa medida. Obrigada. 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 Obrigada.